Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chimite TV Alenha e estou aqui reativando o meu canal TV Alenha, os viajantes do tempo. Eu falo aqui diretamente da parte de caverna, da minha parte de caverna, onde eu guardo uma parte do meu acervo, do meu material que eu venho colecionando há anos, principalmente os filmes, desenhos, comerciais antigos e por aí vai. Álbuns de figurinhas, jibis, miniaturas, tem muita coisa legal para poder mostrar a vocês. Então eu quero convidar a todos a retornarem, a estarem aqui para comentar, se inscreverem no canal TV Alenha e os viajantes do tempo. Vai ser um bate-papo muito gostoso, muito legal entre eu e vocês. Enquanto o canal TV Alenha não começa efetivamente, eu vou deixar aqui quatro vídeos de um bate-papo muito legal, muito descontraído com o meu amigo Adriano Rainho, um dos maiores colecionadores de jibis que eu conheço. Eu não conheço alguém que tenha tanta raridade como esse cara. É um grande amigo que eu fiz pela internet e tive a honra, o prazer de conhecê-lo, eu e a minha esposa, tivemos o prazer de conhecê-lo casal em sua casa, no quarto dos sonhos, o famoso quarto dos sonhos. O que é o quarto dos sonhos? Ele tem um canal aqui no YouTube, Dê Rainho, caso você não conheça. E através desse canal ele construiu o quarto dos sonhos, ao qual ele faz as postagens dessas raridades, dos jibis que ele tem. Inclusive ele tem sorteio também, é um atrativo a mais para você se inscrever no canal e participar desses sorteios dele. Então eu vou deixar esses quatro vídeos desse bate-papo gostoso, descontraído que a gente teve e enquanto o TV A Lenha não começa a aquecer. Aguarde, em breve, TV A Lenha, ao vivo e a cores para você. Gira então, vamos nós! Continue ouvindo TV A Lenha. Tchau, tchau, tchau. Oi amigos aqui do quarto dos sonhos, o canal Dê Rainho, tudo bem? Hoje uma edição super especial. Estou recebendo a visita de um grande amigo colecionador. Um grande amigo que eu conheci através das histórias em quadrinhos. Muito legal, parece até que fazem mais de 30 anos que eu conheço ele. É um grande amigo, o nosso Schmidt TV A Lenha. Olha ali, que legal, que visita joia, sensacional aqui. E aí pessoal, tranquilo, beleza? Rapaz, nós vamos fazer uma entrevista aqui, um bate-papo, mas é o seguinte. Esse cara aqui, e eu que sou colecionador, esse cara aqui tem uma coleção fantástica. Vocês já devem saber, vocês devem acompanhar os mais de 150 vídeos que ele já fez, produziu para o quarto dos sonhos. E quem sou eu também na ordem do dia para estar comentando sobre esse material, esse vasto material? Nós vamos falar alguma coisinha aqui, ele que comanda o programa, ele vai mostrar aí algumas preferências minhas como colecionador também, como colecionador de filmes, seriados, desenhos. E aí nós vamos mandando o barro. Eu estava vendo aqui, olha, eu nem tinha visto que tinha começado a gravação, eu estava vendo o Zorro, cara. Nossa, eu adoro. Olha, mas modéstia à parte, esse homem aqui, gente, esse cara trabalha, ele tem, quantos anos já que você é colecionador, que você curte? Ele é um dos maiores conhecedores de seriados antigos, de desenhos animados. Ele é modéstio, tá? Ele veio com esse papinho furado aqui, mas pode ter certeza que esse aqui é um big de um colecionador. Ele é um apaixonado pela arte, gente, pelo cinema, pela cultura em geral. E ele sempre foi um cara que compartilhou isso de muitas formas. Foi locutor de rádio, teve um programa de rádio falando sobre isso, gente. É sensacional. Então, o Schmidt, ele veio aqui compartilhar a sua mensagem, tudo aquilo que ele já vivenciou na vida dele. É um prazer e é uma honra para a gente ter ele aqui no Quarto dos Sonhos, tá bom? Então, veio acrescentar muito mais o nosso programa aqui, tá bom? Então, o Zorro, esse Zorro de capa-espada, Schmidt, pra mim, que adoro o Disney, eu conheci ele através daquele seriado que tem o Guy Williams, né? Que eu sei que você gosta muito desse ator, porque ele faz parte de um outro seriado que você é fanático por ele. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas o Guy Williams, aquele Zorro de capa-espada, o Dom Diego de la Vega, né? Dom Diego. Nossa, marcou demais. Sargento Garcia. Quem não lembra do Sargento Garcia? As piadinhas que existiam, né? Então, esse é o Zorro de capa-espada que a gente tá falando, tá? E o Zorro da Disney, que eu amei. Que eu amo até hoje. Eu assisto muitas vezes os seriados, eu revejo muitas vezes. Certo? Então, conta pra gente, Schmidt, um pouco da sua história, assim, com esse Zorro de capa-espada. Tá. Na realidade, como é que começou isso daí? Eu sempre gostei, eu sempre tive uma paixão por heróis mascarados. Já começava por aí. E vilões eu tinha uma certa atração também, mas que fossem mascarados. Ou do nariz pra baixo ou tampando o rosto pra não identificar quem era aquele herói ou um vilão. Geralmente os heróis eram mais visíveis. Todo o pessoal sempre gostou e idolatrou os heróis. Mas sem os vilões também eu acho que não haveria a idolatria de um episódio, de um determinado personagem, aquele do tema título do qual foi produzida a série, não haveria uma idolatria se não houvesse um bom vilão pra que você pudesse dar aquele segmento nos episódios de uma série. É o tempero, né? É o tempero. É o tempero, aquela coisa, né? Então eu sempre gostei deles. E começou o quê? Com o seriado do Zorro e também o Lonnie Ranger, que é o cavaleiro solitário. Pra nós, Zorro também, devido ao uso da máscara, tá? Até existiu, né, Schmidt, no início, aquela mistura, não foi? Aquela mistura que o pessoal confundia o Deloney Ranger e esse nome Zorro foi dado pra o Deloney Ranger. Então teve essa mistura. Eu acho que foi uma forma de marketing na época, não é isso? É, então. Até hoje há vários comentários sobre isso. Você também deve saber, por ser colecionador também, você deve saber. O que que acontece? O Zorro, o primeiro Zorro, o da Disney, no caso, constituído pelo estúdio do Walt Disney. Capa Espada. É, ele foi produzido em 1957. Esse Zorro, o Lonnie Ranger, ele veio um pouquinho antes. Só que para nós, ele foi conhecido como Zorro nas publicações aqui. Eu não sei se foi um erro. Há pessoas que dizem que foi um erro de impressão, confundindo por ser um herói mascarado. Há outros que dizem, justamente, ser uma estratégia de marketing, por você achar que Zorro, que Zorro, a denominação de Zorro, espanhol, é uma raposa. O que cabia perfeitamente à 1957, a produção do Zorro do Walt Disney, com o ator Guy Williams. Só que como você vai dar o nome de Zorro ao Guy Williams se antes existia um Lonnie Ranger? Na verdade, o Lonnie Ranger é um Texas Ranger, nada mais do que isso. E eu sempre gostei dele. Então, eu adorava ver o cowboy, aqueles brinquedos, aqueles revólveres de brinquedos da estrela. Hoje você não pode usar mais nada disso, né? Nossa, realmente. Hoje é proibido. É, porque o pessoal usaria isso, por exemplo, hoje eu poderia usar até o brinquedo como uma arma para fazer um assalto, né? E a gente vê várias réplicas parecidíssimas. Infelizmente, né? De muitos assaltos, até morte, ocasionados por isso. Porque a gente brincava isso com isso na infância, né? Sim. Sem maldade nenhuma, né? Não, você brincava de polícia ladrão na rua, você pegava seus amiguinhos, você determinava quem que ia ser ladrão, quem que ia ser herói. Foi uma coisa saudável, eu gostei. Então, você usava arma não como maldade. Que legal, cara, que quando era para ser mascarado, aí eu queria ser o herói. Só que quando eu era vilão, não. Aí quando não era mascarado, eu queria ser o vilão, porque eu queria fazer maldade. Eu queria ser mal. A gente interpretava, meu irmão, a gente entrava no mérito, a gente fazia parte daquela história. Nossa, muito gostoso. Eu tive aquele brinquedo, o Forte Apache, que foi o brinquedo que mais marcou a minha infância. Tinha os soldados, o forte, os índios, e os índios sempre invadiam o forte. Eu sempre fazia os índios vencerem e derrotarem os soldados, né? Detalhe, gente, ele tem o Forte Apache. Tem, na minha época. Sensacional. Eu me remiti ontem, foi a minha primeira visita aqui no quarto dos sonhos do Rainho, a nossa diretora de arte aqui, fazendo essa filmagem. Bota amizade nisso, pessoal. Isso aí. E eu vou falar para vocês. Forte Apache do rintintim, gente. Eu vou falar especialmente. Eu vou falar só nisso. Ele vai abordar esse tema. Oh, porque é demais. E voltando ao Zorro, essas brincadeiras que nos estimulavam. Sim. O interessante, eu acho bem frisar, principalmente para você que é mais jovem, você está fazendo um curso de rádio e TV, você está fazendo jornalismo. Você almeja alguma coisa para o seu futuro. Antigamente não existia essa concepção, a violência. A gente sabe que o futuro, inevitavelmente, ele traz expectativas boas de tecnologias e tudo mais, mas também aumenta, dentro dessa mesma tecnologia, a própria política e a evolução do ser humano, acarreta a um índice maior de violência, independente da estrutura que o país tem para te oferecer. E esse não é um tema agora nosso também, falar de política. Mas o que eu quero abordar é justamente por causa disso. Quando você trata de um assunto tão apaixonante que é, você não precisa ser um colecionador, mas um fã resgatando o que o Quarto dos Sonhos faz através do Rainho, é quando ele divulga esses personagens, essas publicações de editoras antigas, até que não existem mais, é justamente resgatar a criança que tem dentro de você e que você nunca, nunca imaginou que um dia você reveria uma capa como essa daqui, que já foi apresentada, um almanac especialíssimo do Lone Ranger. Olha que coisa linda, gente. Então, isso que o Schmidt falou realmente é verdade. Uma dificuldade que eu vejo hoje em dia, ele comentou bem, tecnologia é bom, a internet, o Facebook, o WhatsApp, isso daí agiliza as informações. A gente tem acesso a informações rapidamente. Sim. Muitas vezes você digita uma palavrinha no Google, aparece aquilo que você quer rapidamente, é muito legal. É para você fazer um intercâmbio de trocas, de compra, de venda. Conhecimento, eu e vocês conhecemos como? Através da internet, a tecnologia. Através do Facebook, do nosso trabalho, do meu trabalho, do seu trabalho, a gente uniu isso. E infelizmente, pessoal, eu acho assim, você só desvia do caminho realmente se você for propenso a isso, independente da sua educação. Você pode ser rico e ser um bandido. Assim como você pode ser pobre. É questão de caráter, né? Exato. É uma formação. É uma formação sua. Então, para que a gente atribuir uma arma de brinquedo? Claro que hoje eu entendo isso. É uma brincadeira. É muito legal. Eu não conhecia videogame quando eu saí da barriga da minha mãe. Eu conhecia o Bolê de Gude, patinete, lambreta, os heróis da televisão. Então, os gibis que minha mãe comprava para mim, porque eu não tinha idade para isso, então alguém tinha que comprar para mim para eu poder ver as imagens, porque eu não sabia ler ainda. Então, isso é que é legal. E esses heróis, eles ajudaram no nosso crescimento e na nossa evolução. Na formação do nosso caráter. Agora, porque é os valores morais que eles trouxeram para a gente. Sim. Mas isso, dentro disso que você está falando, é exatamente isso. A internet é boa num ponto, mas a gente tem que passar para os jovens, para essas novas gerações. Exatamente isso. Não pode perder o olho no olho, o sentimento, a questão de a gente vivenciar as coisas. A expectativa nossa, qual foi? O sentimento. Embora a gente se conhecesse, era ver pessoalmente. Não, a gente já conhece visualmente. Sim, a gente já criou esse vínculo, mas a gente precisa ter isso. O contato, sabe? De eu chegar, ó, bater. Isso daqui, de a gente ver, de a gente bater o papo, a gente conversar sobre coisas que marcaram positivamente para a gente na nossa infância. Então, a partir disso, a gente transmitir para as novas gerações uma forma do quê? Não deixar virar uma coisa fria. Porque eu vejo na rua, eu vou num restaurante, você vê lá... Aí você vê... Aí o silêncio. Esse silêncio agora, durante a filmagem, já mostra isso. Você olha para o outro lado, do outro lado. Nós vamos, ó, dois casais, nós vamos comer uma pizza. É porque eu não estou com o meu celular aqui, mas cada um com o seu celular. Sim. Daí vem a pizza, você come. Ó, pô, para com isso, gente. Vamos curtir, vamos curtir. Não existe mais essa questão de você... Então, é isso que a gente tem que tirar. Vamos acabar com isso. A turma fala, não, a tecnologia é bom, mas não vamos deixar morrer isso, gente. Vamos manter a questão da emoção. Porque se você não tiver emoção, né? Como que vai ter... Até, acho que casamento virtual, logo, logo vai ter virtual. Sim. A pessoa vai... Já no Japão, parece que tem isso. Não vai ter mais... Quer dizer, eu não vou poder pegar a minha esposa e abraçar mais e beijar. Então, como que vai ter filho no futuro? Sinta-se virtualmente abraçado. Você abraça a tela do seu vitor. Então, mas a tendência, gente, é isso. Se a gente deixar isso acontecer... Então, nós estamos aqui, né, Schmidt? Exatamente para resgatar essa parte boa e fazer com que... Se uma, duas, três, quatro crianças jovens como eu... Muitas vezes eu dou de graça, eu dou de presente para algumas crianças. Essas vezes que eu dou para cem, duas, pega aquela revista e continue isso que a gente está fazendo, não vai morrer. Porque senão vai acabar o colecionador daqui a pouco. Não pode. Isso não pode. Isso aqui, gente, para deixar claro o seguinte, independente dos personagens, seja a Disney, seja o que for. Isso aqui, antigamente, eu sei, e talvez você não saiba, ou sua mãe não chegou a ter oportunidade de falar, porque você hoje, você, na sua vida como profissional, estudando, alguma coisa assim para o seu futuro, talvez você não saiba disso. Antigamente, isso aqui, quem lia um gibi, eu cheguei a pegar uma parte disso, o Rainho, com certeza também, você era marginalizado, era vagabundo, coisa de vagabundo que não tem o que fazer, você tem que ler um livro. Mas eu queria ler um gibi, não um livro. Então, essas coisas... E a gente aprendeu, eu aprendi a ler, eu tenho uma boa leitura hoje, exatamente por causa do gibi. Porque quando criança, eu já passei isso em vídeos anteriores, com os meus nove anos, eu comecei a ler, que até a gente vai falar sobre os clássicos Disney daqui a pouquinho, né? E eu comecei a ler com os quadrinhos, então, os quadrinhos, eles só fazem bem, além de ser uma arte, é considerada a nona arte da cultura mundial. Talvez pouca gente saiba disso. Então, por que que é considerado? Os desenhistas, imagina, gente, isso, olha, o desenhista, ele fazia na mão, era algo que a pessoa tinha que ir lá e fazer na mão. Não tem computação gráfica, não existia nada de ferramenta, computador, nada. Então, o cara, ele tinha que ser artista mesmo pra fazer isso, né? Ele tinha que ter o dom, ele tinha que treinar, ele tinha que fazer. Então, esse tipo de arte foi criada através dos quadrinhos. E você tem que valorizar justamente o trabalho de um cara desses, com uma capa dessa, olha que coisa fantástica. Então, você tem que se formar, desenhar, não por um livro de medicina, por uma capa de um quadrinho, cara. Então, pra você ver como foi importante isso na vida de algumas pessoas, porque isso foi o ganha-pão. O dinheiro que você levava pra sua família, pra sua casa, pra você sustentar, é o desenho que esse cara fez aqui, na época. Então, às vezes, a gente era marginalizado por estar lendo um produto deste, e que hoje ficou cultuado e existe uma geração muito grande tentando resgatar essas coisas. Sim. Então, isso tem que ser valorizado. Tem que ser. E, às vezes, eu vejo as pessoas menosprezando isso. Ah, isso aqui é coisa velha. Não, não é coisa velha, é coisa antiga. É diferente. Sim. Eu vou levar uma coisa que sempre me falaram numa exposição de Carlos Antigo, de um amigo meu, lá de Piracicaba, eu sou de Piracicaba. Um pessoalzinho, molecada, junto, assim, chegaram pra um Dodge Dart, 1980, um Dodge Magnum, de um amigo meu. Nossa, tio, olha que carro velho esse, bonito, interessante. Ele já parou, o moleque falou, viu? Se você pudesse se retirar daqui, não é carro velho, é carro antigo. Eu coleciono carro antigo. O carro velho é aquele que tá numa garagem, ferrujando, todo apodrecido. Isso aqui não é uma revista velha, isso aqui é uma revista antiga, é um gibi antigo, é um quadrinho antigo. Hoje a gente fala HQs, quadrinhos. Mas você falava gibi pra todo tipo de quadrinhos. É um nome popular, né? É um nome popular, que ficou popularizado. As histórias em quadrinhos, tem um nome popular que realmente, bem lógico, logicamente popularizou gibis. E aí 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 E aí